Já estamos de volta com o Arena aqui no seu canal 5SBT e olha, eu vou convidar você para participar da nossa promoção que está bombando. Bota aqui na tela, Denil, o canal 5 vai mudar de nome e é você que vai escolher. Ainda não sabe como vai participar? Muito fácil, está aparecendo embaixo aqui do seu vídeo, olha só, www.promoçãoqualvai.com.br. Aí você vai lá e tem 5 opções, TV Ponta Verde, TV Mundau, TV Zumbi, TV Palmares e TV Jaraguá. Um desses 5 nomes vai ser o novo nome do seu canal 5 e olha que coisa legal, você ainda pode ganhar uma Smart TV de 50 polegadas para ver a gente mais de pertinho, para ver a TV do seu coração, o novo canal 5 está vindo por aí. Participa, vota quantas vezes você quiser, www.promoçãoqualvai.com.br. O sorteio vai ser ao vivo no plantão, imagina, você ganhar uma Smart TV de 50 polegadas e vê que você ajudou a escolher o novo nome do canal 5, hein? Muito legal. Vamos aos lances de Oeste e CRB. Infelizmente, o Galo perdeu mais uma. Jogando ontem à noite no estádio José Liberati em São Paulo, o CRB foi muito bem, estava imprimindo ações de ataque durante todo o primeiro tempo, está aí o gol do Luíde, abriu 1x0 o Luíde que marcou aos 33 minutos do primeiro tempo, uma bela jogada do garoto do CRB o Luíde e o time do Oeste empatou com o Léo Arthur aos 25 minutos do segundo tempo. Olha só, no rebote o Juliano conseguiu pegar a primeira bola e o Léo Arthur foi lá e marcou. Olha só que lance do Neto Baiano, cara a cara com o goleirão da equipe do Oeste e infelizmente perdeu o gol o nosso Neto Baiano. O Cervê poderia estar na frente, mas o Oeste, que não é bobo nem nada, chegou lá aos 37 minutos e fez o gol da vitória. Cruzamento que veio pela direita, o nosso lateral Marcos falhou e o Ricardo Bueno pegou de primeira, dando números finais à partida. Oeste 2x1 em cima do CRB. Realmente o placar não condiz o que foi o jogo. O time do CRB no primeiro tempo criou diversas chances, mas infelizmente ainda peca na situação da finalização. Torcida ontem se manifestou nas redes sociais pedindo que o Zé Carlos entrasse no time, mas é importante lembrar o torcedor que o Zé Carlos só pode jogar no CRB após o dia 20 de junho, quando abre a janela de transferências internacionais. Vamos voltar aqui para o LED para mostrar os resultados da Série B, todos os resultados. Primeira classificação, né? Está aqui, olha, vamos lá. Os quatro primeiros, o chamado G4, o Vasco que ganhou as três, o Atlético Goianiense que ganhou também as três partidas, tem nove pontos, o Criciúma e o Brasil de Pelotas. Pode girar aí, vira a tabela, ok. A parte de baixo da tabela do CRB está aqui, olha, na 16ª colocação e o Joinville joga hoje com o Bahia. Se o Joinville vencer, infelizmente o CRB termina essa terceira rodada na zona de rebaixamento que hoje tem o Paysandu, o Bragantino e o Sampaio Correia. Vamos seguindo com o programa, olha só, a semana é olímpica, estamos respirando os Jogos Rio 2016. A equipe do Batum nas quatro linhas conversou com um atleta alagoano muito especial. Na tela. Boa tarde, galera. Estamos aqui com o Iorço Nascimento, né? Paralímpico, representante de Alagoas e no Rio de Janeiro. Iorço, então, aqui, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite nessa sua agenda, sempre corrida, quando você vem, Marcelo, até estar aqui com a gente, batendo um papo. É verdade, boa tarde a todos. Literalmente, minha vida é muito corrida. Eu acho que isso é mais como fora dela também, mas estar aqui para falar um pouco também de atletismo. E olha só, de atletismo e futebol, fala para a gente, para quem você torce aqui em Alagoas? Claro que é para o Clube de Regatas do Brasil, CRB, o Galo da Praia. E, Marcelo, você mora em São Paulo, você consegue acompanhar o clube, assim, os campeonatos, você consegue acompanhar o galo, ver, torcer, ver para a televisão os jogos? É, eu consigo conciliar um pouco, não consigo, às vezes, estar assistindo, ou escutando o jogo, enquanto ele está passando, mas eu sempre venho acompanhando. Agora, como é que está a sua preparação aí para a Paralimpíada? Então, a preparação é bem árdua. Eu não quero estar indo para uma competição, é só por nome, porque eu sou tricampeão mundial, atual campeão paralímpico, eu quero estar indo para o Rio de Janeiro, quero estar competindo em setembro e estar dando o meu melhor, que esse melhor venha com medalhas aqui para o estado de Alagoas. Nesse caso, essa é a sua terceira Paralimpíada, você já foi na China, já foi em Londres, agora no Rio, como é que você se sente? E no Brasil, né? No Brasil, tem um time diferente, né? É verdade, eu acho que a responsabilidade é um pouco maior, que a festa está sendo preparada para a gente, foi duas medalhas em Pequim, uma prata e um bronze, foi mais duas medalhas em Londres, um ouro e uma prata, aí todo mundo já fica na expectativa de, ah, como é que ele vai ser, já falando, ah, ouro é seu, mas não é bem assim, eu tenho que treinar muito, eu tenho que me dar uma boa, vou dar o meu melhor pra isso. Boa sorte ao nosso para-atleta Johansson e a gente volta amanhã às 14 horas, promoção da bola no meu Instagram, tchau, tchau, até amanhã, 14 horas, hein? Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.